Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vídeo com o projeto Emagrecendo Comprimazei. Agora são 7h45 da manhã, acabei de fazer um cafezinho quente aqui, montei ele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu fiz. Aqui eu coloquei duas colheres de sopa de leite em pó desnatado e o resto café e mexi, sem açúcar, sem adoçante. Três bolachinhas dessa delicitada cristal, ela é da marca Vitarela, pra quem se interessar. E aqui eu peguei um pedaço de pão de queijo que eu coloquei na sanduicheira, tá? Aí eu coloquei uma fatia de queijo em cima, aí assou, eu tirei um pedaço pra eu comer, tá bom? Esse aqui vai ser meu café da manhã, lembrando que vocês podem fazer as substituições, pra quem sentir fome nos intervalos, não se esqueçam, sempre comer algo leve e beber bastante água. Muita gente tá falando que tá difícil beber água, água, mas faz um esforço aí, tá pessoal? Meio de 39, meio de 40, coloquei aqui pessoal meu almoço, deixa eu mostrar pra vocês que delícia e bem acessível a todos, tá? Aqui eu coloquei uma colher de sopa de feijão que eu cozinhei com abóbora, por isso que ele tá mais saliente. Aqui uma colher de sopa de arroz, repolho refogado, salada de alface com tomate e pepino, à vontade. E aqui é pé de frango pessoal, 7 reais e pouquinho o quilo, pé de frango, ótimo, porque contém colágeno, é maravilhoso pra nossa pele, uma delícia, cozinhei até desmanchar. Esse aqui vai ser o meu almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições, pra quem sentir fome nos intervalos, procure sempre comer algo leve, se sentir vontade de comer doce, procure comer uma fruta, uma gelatina, dá pra procurar outras opções, tá? E não esqueçam de beber bastante água, que Deus abençoe o nosso alimento. 5 e 17 da tarde montei o meu café pessoal, aqui eu coloquei café sem açúcar e sem adoçante, coloquei leite em pó desnatado, tá? E mexi direto no café, aqui é pão de queijo, que eu coloquei na sanduicheira, e aqui tem um pacotinho de clube social, que eu vou dividir aqui com o pessoal, tá? Não esqueçam que vocês podem fazer as substituições com o que vocês têm em casa, e pra quem sentir fome, procure comer sempre algo leve, conforme vai chegando o horário da noite, tá bom? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! 6 e 55 da noite, gente, cheguei da caminhada, graças a Deus, não soei muito porque tava frio, né? Pega vento, aí acaba que a gente não soa, mas caminhei 6 quilômetros, graças a Deus, né?